Por que amor? Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Eu quero mais carinho de você Que a gente faz amor com mais prazer Eu quero paz nos nossos corações E vamos curtir as emoções Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Eu quero mais carinho de você Que a gente faz amor com mais prazer Eu quero paz nos nossos corações E vamos curtir as emoções Porque amor, que você vive procurando guerra Porque amor, quando brigamos é você sempre quem erra Porque amor, que você vive procurando guerra 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 Porque amor, que você vive procurando guerra